Você já ouviu falar em música chiclete? Que é aquela música que cola na cabeça da pessoa. Vai-lha-craia, 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 vai-lha-craia. Então, aquelas músicas... Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. São chamadas músicas chiclete. Mas, em outra linguagem, chama-se músicas hipnóticas. Do jeito que existe música hipnótica, existem palavras hipnóticas. O hipnótismo e as maldições têm tudo a ver. E algumas maldições, elas são pura hipnose do diabo. Então, as palavras vão se acumulando no coração. Elas saem no coração e elas voltam para o coração. O filho virou mendigo nas ruas de São Paulo. Olha, está vendo? Tem uma vizinha que vive me chamando de fé. Eu quase entrei em depressão. Lara Samila. É. Ó, agora é o seguinte. Presta atenção. A palavra se renova. A palavra que diz de tudo que você guarda, guarda o teu coração. Não adianta ser casca de ferida, não. Você tem que guardar o teu coração. Porque essas pessoas, elas existem. E elas querem transferir para você alguma mensagem do mal. Não deixa essas pessoas contaminarem o teu coração. O coração fala daquilo que está cheio. Se o cara fala mentiras, é porque o coração está cheio de mentiras. Se o cara fala a verdade, é porque o coração dele está cheio de verdade. Aí, às vezes, a pessoa não se dá bem com o seu corpo, se acha feio, feia, e fica tentando contaminar os outros com o seu trauma de estimação. Você está entendendo? E consegue. Porque existem muitas maldições que são pura hipnose. Veja aí no nosso canal. Maldição, maldição hipnótica. Palavras são sementes. A melhor coisa é isso que ela falou aqui. Palavras são sementes. Mas a semente, ela aguarda muito tempo. Tem semente que guarda dez anos. A semente do feijão, ela chega a guardar... Meu pai já guardou a semente de feijão dentro de garrafa, de vidro ou de plástico. Já chegou a guardar dois anos, um ano e pouco, para plantar de novo. Então, tem algumas palavras que elas agem exatamente como sementes. Elas ficam ali guardadinhas. Aí, quando chega a situação, a própria pessoa força a barra para que aconteça. Se é separação, ela força a separação. Se é para apanhar, que ela foi hipnotizada para apanhar, ela força. Se é para qualquer coisa, a semente nasce. Aí, há uma tendência, a pessoa mesmo vai para onde o outro disse que ela ia. Quem é que está entendendo? Sim ou não? O que é que você está entendendo? Então, é... Do jeito que existem músicas hipnóticas, que não saem da cabeça da pessoa, existem frases hipnóticas. E essas frases são ditas com muita fé, na lua certa, na hora certa, e a pessoa pega e se lasca. Aí, a mãe chega e diz, desgraça, miséria, tu nunca vai casar. Qual é o homem que quer você? Aí, a mulher faz de tudo para ter um homem e não consegue. Mas é a própria mulher que se auto-escanteia. Você entendeu? Ela mesmo se auto-destrói. Isso, às vezes, começa com 12, 13, 14 anos. Né? Ah, tu não vai honrar um homem que preste. Aí, a mulher só arruma com a trevagem. Só arruma com a trevagem. Só arruma com a coisa ruim. Ela foi hipnotizada por uma palavra maldita. Verdade. A maior, a maioria das músicas são chatas. Não, não estou dizendo nem que é chata, nem que não é. É porque existe música hipnótica. É aquela música que não sai da cabeça. E frases também, como relaxa e goza, braulinho, braulinho, relaxa e goza, são frases que ninguém esquece. Vai passando os dias e ninguém esquece. Por quê? Porque elas foram ditas numa hora muito forte. É como se houvesse uma parte das maldições que é pura hipnose. Existem outras que não são. São manobras de leis. Mas isso é hipnotismo. E do jeito que a pessoa vai dizer ó, meu filho, tu vai arrumar um homem tão bom, meu filho, minha filha, tu vai gostar muito, viz minha filha. Aí a filha automaticamente ela é programada num botãozinho que tem na testa dela. bi 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 Aí uma outra mãe Misera Tu não vai arrumar um homem que preste Aí na testa dela A urna Aí quando a mulher cresce Ela só vai atrás de traficantes Maconheiro, ladrão Só gente ruim Aí outra diz Tu vai sofrer muito Hipnotizou Aí a pessoa mesmo não sofrendo Ela busca o sofrimento Ela vai pra um hotel 5 estrela Ela provoca briga com o marido Ela bota no zap Que apanhou Acaba o casamento Ela se perde todinha na vida Quando ela vem olhar A cagada que fez Já fez muitas E aí? Foi o diabo? Foi também Mas ela Ajudou o diabo Hã? Você já viu Você já viu alguém Ajudar o diabo? Oxi Oxi Menino Oxi Tem muita gente Que ajuda o diabo Hã? É Fica no subconsciente Pastor Aquela sementinha Ela fica lá Ela fica lá no subconsciente Quando chega o momento certo Ela nasce Aqui tem um açude aqui Próximo A Campina Grande Que é próximo ao açude De Puxinanã Não é o açude De Puxinanã É próximo É um lugar Que toda vez que chove Eu vou lá Porque é um lugar Muito seco E o pessoal Fica ensinando O pessoal A dirigir carro Dentro do açude Fica jogando bola Só que quando chove Ele enche E pega muita água Muita Só que ele passa Uns seis meses Cheio Oito meses Aí quando ele esvazia Tem mais de dez toneladas De peixe Eita É um milagre Então foi chamado Um homem lá Disse O açude passa Às vezes dois anos Três anos Seco O menino jogando bola Andando de bicicleta O pessoal aprendendo A andar de carro Quando chove Agora em dezembro Esse mês Para janeiro Ele vai encher Quando for lá para junho Ele abaixa Pode ir lá Você vai ter lá Umas toneladas de peixe Então o cara olhou Qual é o peixe que dá Tilápia Traíra Aí ele disse É Não tem fundão Fica tudo seco Fica tudo seco Não tem um pingo d'água Aí ele falou Ó Os peixes Quando o açude está descendo Eles sabem que vai morrer Porque peixe não é burro Então eles cavam um buraco Os mais fundo possível E colocam ali suas ovas E fecham o buraco Como lá tem uma parte que é barro O barro conserva As ovas do peixe Às vezes uma laminha lá embaixo Então quando O ovo O ovo do peixe Chamado ova Nasce Quando vem água Quando vem a água Aí o peixe se manifesta Já vai crescendo Já vai reproduzindo E fazendo a mesma coisa Porque ele não tem entrada de água De canto nenhum Ele não tem rio que entra O que entra É as águas De umas pedras que tem Então O hipnotismo Age dessa mesma forma Ele esconde-se dentro de você Ou dentro de alguém Aí quando chega no período certo A pessoa dá uma certa lezeira Entendeu? E nessa lezeira É onde a pessoa se lasca Então maldição E bênção Tem muito a ver com hipnotismo também Quando você chega pro guri E esse menino Isso aqui é muito sabido Meu irmão Isso vai dar Isso vai dar nó e pingo d'água É Então O guri ele escuta Ele esquece Mas o sussur Sabe o que é o sussur? O sussur Fica lá no fundo O que é o sussur? É o sussur Bibi Consciente Quando chega o momento O guri Ele dá aquele pulo E vai no giro da venta Ele vai e acerta É Então Que todas as palavras Hipnóticas do diabo Caia por terra Não deixe ninguém contaminar O seu coração Então Tá certo?